Fundada em 2015, a empresa Forkis tem como proposta inovar o mercado de maquininhas de cartão. A empresa tem parceiras importantes e já tem de 23 estados do país. Para contar essa história de sucesso, eu converso agora com o CEO da Forkis, Paulo Galdiano. Paulo, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Eu que agradeço, é um prazer e uma honra estar aqui. Eu estou vendo que você trouxe alguns modelos aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho delas. Paulo, mas me diga uma coisa, no mercado financeiro, você já está aí há mais de 20 anos, e como é que essa experiência te ajudou no início dessa nova empreitada? Só de mercado, trabalhando com empresas do segmento, eu fiquei aí mais de 17 anos, fiz carreira em uma grande empresa, e aí em 2015 a gente resolveu empreender, estava vindo uma grande outra empresa aqui para o Brasil, que era a maior do mundo, também na área de maquininhas. E aí nós resolvemos ajudar eles na área comercial. E aí nós montamos um time, isso foi bem bacana, nós começamos com um time pequeno de 15 pessoas, e aí nós fomos ampliando aos poucos, né, que tinha, nesse tempo aí, foram dois anos, né, que a gente trabalhou com esses funcionários. E aí em 2017, estudando mercado, nós vimos que tinha uma oportunidade muito grande de criar um modelo de franquia. E aí nós franqueamos o modelo, e aí de lá para cá a gente tem crescido bastante com esse novo modelo, ajudando pessoas que querem empreender. Que legal. Então quer dizer que o sistema funciona da seguinte maneira, vai me dizendo se eu estou errado. Você busca franqueados, né, parceiros aí em cidades do país, para que eles possam então levar até ali o comerciante as soluções que vocês têm. Perfeito, é isso mesmo. Então as pessoas querem empreender, né, e querem uma oportunidade, o que eles precisam fazer, né, o nosso franqueado? Eles visitam de porta a porta, né, Alguns também fazem várias, usam as redes sociais para fazer a divulgação do seu trabalho, e eles oferecem uma dessas maquininhas para o lojista. E aí tem duas coisas muito importantes aí, né, que é bem bacana. Uma delas é que, além dele estar podendo empreender e estar podendo ter o seu próprio ganho, né, inclusive tem ganho recorrente, ele também ajuda o lojista. Porque existe um estudo que tem muitas lojas que ainda não aceitam cartão, principalmente pequenas lojas. E é sabido que essas lojas, quando elas colocam o meio de pagamento lá, para poder receber um cartão, ela acaba aumentando as vendas dela. Pois é. E cada vez mais as pessoas deixam de usar dinheiro, né. Porque muitas vezes, já aconteceu casos comigo mesmo, que eu fui em um determinado local e não aceitava cartão. Pois é. Aí você acaba não comprando, né, para o comerciante a intenção é poder vender. Deixou de fazer uma venda, né. Deixou de fazer a venda. O Paulo, agora vocês têm aí parceiras importantes, né, tem uma marca aí que é bem conhecida, que é a BIM, né, que a gente já viu aí nas maquininhas, né, como é que é essa parceria com esse grupo? A BIM, a gente, nós começamos a parceria em 2015. Tá. Então, está com mais de sete anos aí. E nós somos uma força comercial deles, né. Então, nós fomos a primeira, fomos uma das maiores, né, vendendo para eles. E aí, vendo, nós sentimos depois que nós, como nós tínhamos um canal de venda grande, né, nós tivemos a oportunidade depois de ter outras empresas parceiras. Então, nós colocamos, até porque cada cliente, às vezes, eles têm nichos diferentes de atuação, as empresas, né, e também os clientes têm necessidades diferentes. Então, hoje nós temos três empresas parceiras que a gente representa. E tem uma outra também, que é uma parceria com a PagSeguro. PagSeguro. É. A PagSeguro, hoje nós fazemos muitos negócios também com eles. E mais recente agora, entrou também a Mercado Pago, que a gente também está representando. Faz com... Bom, opções para poder diversificar e oferecer a melhor solução para o cliente. realmente não faltam. Agora, a gente normalmente vê isso aí no dia a dia, no comércio, né, o comerciante, às vezes, não consegue... O comerciante provavelmente deve saber, mas a gente que vai lá como consumidor não consegue distinguir muito, mas é uma informação importante para quem precisa do serviço. Essa daqui, ó, é a Tapaga, né? Tapaga. A Tapaga foi desenvolvida aí por vocês, essa... Como é que é a marca? Como é que foi que vocês começaram a usar? É, Tapaga é uma marca nossa, e aí nós levamos em todas as máquinas que nós hoje trabalhamos, de outras empresas, leva sempre a nossa marca. A marca Tapaga. A marca Tapaga. Ah, que legal. Na marca. Essa pequenininha aqui, que a gente já viu aí no comércio, como é que vocês diversificam, né, para o comerciante saber aí, ah, será que eu tenho que usar essa, ou vou usar outra? Como é que... Isso vai ser, inclusive, um trabalho que vai ser feito pelo franqueado ali, na hora, na conversa com o comerciante. É o franqueado que acaba identificando essa necessidade dele. Entendi. Mas essa máquina, ela tem Wi-Fi, já tem chip nela, e hoje, para um empresário, né, para um lojista, se ele tem um volume muito grande de transações, a gente recomenda uma que tenha bobina. Entendi. Então, essa única coisa, ela não tem bobina. Pode mandar o comprovante pelo celular. Pelo celular ou pelo e-mail do cliente. Entendi. Então, fica bem prático. Agora, quando eu tenho um volume maior, aí eu posso optar por essas duas opções, né? Tem essa daqui também, né? Essa daqui é a moderninha, mas está aqui, ó. Está paga também, né? Vamos ver se a gente vai mostrá-la aqui. Aí são essas duas aqui. Essa daqui, o franqueado, ele pode encaminhar para que tipo de negócio, para quantas transações, né? Como é que vocês dividem isso? É, as duas aí, como elas têm pressão de bobina, tem clientes ou segmentos que, às vezes, o pessoal pede o comprovante. Então, se você está num posto de gasolina, que você tem um volume de transações muito grande, normalmente, a gente orienta que ele tenha uma máquina com bobina. Entendi. Então, essa máquina, ela funciona, é ótima para qualquer volume, né? Aliás, qualquer uma, né? E essa outra que você tem... Essa daqui é um pouco mais robusta, né? E ela tem algumas, tem outras opções. Essa tem um sistema Android nela. Então, é possível você embarcar outras soluções na máquina, além de ela só ter a impressão. Então, tem clientes hoje que precisam ter uma gestão do seu próprio negócio, de estoque, de baixas, né? De produtos. Ele pode fazer todo o controle pela máquina. Tem outras múltiplas funções. Exatamente. Ô, Paulo, bom, então a Farquiz busca aí parceiros para poder... Seria um dos franqueados. De que maneira que eles podem chegar até vocês? A gente tem aqui redes sociais, né? Tem aí o site que a gente vai colocar, que é o farquiz.com.br. Tem o Facebook, Farquiz. Tem o Instagram, arroba Farquiz Franquias. E tem o YouTube, que é o Farquiz Franquias. Lembrando que o Forge, a gente está falando For, né? Porque está em inglês, mas é 4K-E-Y-S. Vai aparecer aí no vídeo, o pessoal vai conseguir identificar certinho. Por esses canais, os interessados podem falar com vocês. Podem fazer. Nós temos a equipe lá pronta para atender, né? Tirar as dúvidas. E para ser um franqueado é muito simples. Basta ter um MEI, pode ser um MEI. Tem que ter CNPJ, né? E ele vai receber um circular de oferta de franquia, com todas as informações. Assina o contrato, vai ter todo o treinamento. Então, mesmo que ele não conheça sobre o mercado, nós vamos dar todo o treinamento e deixar ele pronto para começar a fazer negócio. Preparado para poder levar aí para o comerciante, para o empresário, a melhor solução. Muito bom. Paulo, agradeço bastante a sua presença aqui no Visita na Record. Mais sucesso para vocês aí no crescimento com esses franqueados. Muito obrigado, Rafael. Nós que agradecemos. Obrigado, até a próxima.